Olá, gostaria de fazer um convite para você. Nesta quarta-feira, 4 de março, às 19h30, aqui na UCEPEL, vamos fazer o lançamento da campanha da fraternidade, debatendo o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Todos precisamos nos comprometer com a vida, desde a concepção até o fim natural. E teremos a presença dos psicólogos Luciano Matos, aqui da UCEPEL, e da psicóloga Jéssica Pires, do Corpo de Bombeiros Militar, para falar sobre um tema relevante, que é o suicídio. Venha participar conosco. Conto com a sua presença. Quarta-feira, 4 de março, às 19h30, no Auditório Dom Antônio Zátera. Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. 泥, 2 de março, às 19h30, no Aditório Dom Antônio Zátera. O que é isso?